O governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o modelo de gestão de excelência educacional, didático-pedagógico e administrativa. Civismo, dedicação, honestidade e respeito são os principais valores do programa. Melhorar a gestão, o ambiente escolar, as práticas pedagógicas e o desempenho dos alunos são algumas das metas. Eu estou, como eu vou dizer, admirada, sabe? Porque é tudo com muito carinho. Os funcionários aqui, eles fazem as coisas para dar certo, com muito carinho. Então, estou muito satisfeita. Presente em 25 estados, com 127 escolas, o programa atende aproximadamente 80 mil estudantes. É muito bom estudar, eu amo estudar aqui e vou dar o meu melhor para continuar aqui até eu me formar. Nós já temos muito feedback dos pais dizendo que o comportamento dos filhos em casa já modificou. Eles levam para casa o que eles têm aprendido aqui. É todo um conjunto. Um está complementando o outro. Os nossos professores trabalham com o pedagógico, com as disciplinas que são do currículo escolar. E os nossos monitores vêm acrescentar com a questão do civismo, do projeto de vida. Hoje a gente está trabalhando com a palavra respeito. O ano passado a gente trabalhou com a palavra solidariedade. Então, tem refletido em casa, tem refletido na comunidade. A gente pode perceber isso dentro da nossa escola, que é uma escola limpa, asseada. Os alunos têm um cuidado de preservação. Não temos carteiras arriscadas, não temos problema com desperdício em banheiro, com alimentação. Então, é muito visível a positividade do programa dentro da nossa comunidade escolar. Para o MEC, a educação básica é prioridade. É investindo na base que se garante um futuro de qualidade. A gente tem os alunos de destaque, que são os alunos que têm notas excelentes, que se destacam. Esses são convidados a participar de eventos cívicos dentro da escola. E nós temos os demais alunos que também estão entrando e gostam do que vem e assim eles buscam melhores resultados. Isso é muito importante, porque a gente acaba fazendo com que o aluno queira crescer dentro da escola. E é esse o sentido da escola. A gente não é só teoria, a gente é prática. Isso prepara para a vida, porque lá fora ele vai ter que lidar com pessoas, né, no ambiente de trabalho. E aqui ele está se encaminhando para esse fim. Eu queria experimentar como era estudar em uma escola diferente e eu escolhi estudar aqui. E eu não me arrependo, não. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.